Essa diferença entre a gestão ou a organização França-Brasil de igrejas é enorme. Aqui, eu diria que o primeiro choque foi o choque espiritual, porque também a diferença espiritual é muito grande. Hoje, olhando a igreja francesa e analisando friamente, a gente vê que eles estão muito longe daquilo que o Brasil chegou. Eles estão muito longe do nível espiritual. Claro, colocando de lado o neopentecostalismo, colocando de lado toda essa criancice, como a gente diz no Nordeste, essa meninice que tem nas igrejas brasileiras, todo esse contexto que é levantado na igreja brasileira, onde todo mundo quer ser voz de Deus e todo mundo quer dizer que Deus falou alguma coisa. Não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala e a gente teve experiência, muita experiência nessa área aí, experiência com pessoas e Deus usando em coisas precisas. Então, não me leve a mal, porque tudo que a gente fala, às vezes, é mal interpretado. Mas a grande diferença, a primeira e grande diferença é a diferença espiritual. O Brasil tem um nível espiritual muito mais elevado. Tem um nível de oração muito mais profundo. Tem um nível de palavra muito mais profundo. Se você colocar um teólogo brasileiro, um teólogo francês, um bom teólogo brasileiro, um bom teólogo francês, você vai ver que o nível do teólogo brasileiro é muito mais elevado. Não é porque falta cultura na França. Não é isso. A França é um país cultural. E uma das estratégias para ganhar a França é trabalhar pela cultura. Trabalhar com a cultura também. Mas, a nível espiritual, Deus derrama uma graça muito grande no Brasil e uma liberdade imensa que nos deixa capazes de voar. Voar realmente na presença do Espírito. Vou contar uma experiência e passo para a questão administrativa, que é o segundo choque. Quando nós chegamos, o primeiro culto que a gente participou aqui na França, no momento de louvor, nós nos colocamos de pé e todo mundo estava sentado. Já foi uma coisa que nos olharam um pouco atravessado, porque estava todo mundo sentado e a gente se levantou para o momento de louvor. E quando nós começamos a orar, que levantamos as mãos, e espontaneamente começamos a dizer amém e glorificar o nome do Senhor, eu estou falando de igreja pentecostal. Então, a igreja pentecostal aqui da França. Nós começamos a glorificar, a louvar o Senhor, levantar as mãos. E quando nós abrimos os olhos, todo mundo estava nos olhando. Então, isso aí já foi um grande choque para mim, para a Adra, para os meninos que chegaram aqui pequenos também. Isso foi um grande choque, um primeiro grande choque que a gente teve a nível espiritual. E aí vem toda a burocracia administrativa. É um ponto positivo, porque aqui eu cresci muito administrativamente. Mas é um freio, porque é tão enraigado no coração do francês, na cultura do francês, dos franceses, essa questão administrativa, que para fazer um evento, ele tem que programar o evento agora em 2020, para fazer em 2021. O francês precisa de um ano para organizar, avaliar, se vai dar certo, se não vai, se tem pessoas suficientes, se não tem, se tem finanças suficientes, se não tem. Ele vai precisar, no mínimo, de um ano para organizar um evento. Enquanto nós, a diferença básica é que em um mês, nós organizamos um evento, o evento funciona e tudo dá certo. Eles são muito treinados nessa questão administrativa. Legenda Adriana Zanotto